Uuuu, uuuu, uuuu Rvd, Madison Square, segundo dia Essa live eu não assisti com vocês, então eu não vou poder comentar com tanta precisão assim Caute que eu não assisti o show de fato inteirão, né? Mas eu peguei uma live que tava rolando ali, vi algumas coisas Pedi pra uns chuchuzinhos, as minhas galinhas especiais Anotarem tudo de diferente desse show pra ficar um pouco mais fácil pra eu poder fazer esse vídeo pra vocês, tá? Então vamos comentar, Rvd, segundo dia no Madison Square Garden Eu sou o Rebelditor Começando ali atrás de mim, perrona, entrou com um lookzinho diferente, né? Energia aqui, ó, aqui Convenhamos, o público deu o nome Cara, eles estão cada vez mais confiantes, eles estão cada vez mais ensaiados E essa parte marcadinha deles dançando Meu Deus! Música Bravo, bravo, bravíssimo! Fuego, só pra comentar ali que Dulce também tá com esse lookinho rosa, né? Um lookinho também diferente Eu acho que é diferente, pelo menos eu não lembro Enfim, mas é um lookinho diferente da Dulce Música Ela segue nesse estilo mais roqueirona nos looks de RBD, né? A lá, Roberta Pardo E nada cansável Esse antes ele vinha do céu, agora ele veio de baixo E menina Calma, tô falando do Christopher, tô falando de nada demais É que ele sobe dessa vez Antigamente ele vinha naquele raio, né? Antigamente ontem, no caso, ou anteontem Enfim, agora ele já tá vindo por baixo É uma forma de mudar também Eles estão inovando bastante nos shows Essa roupa gigante do Christopher aí É linda Mas me dá a sensação do Chaves usando a roupa Sei lá, do seu madruga Ou do seu barriga Mas é maravilhosa Música E ele de óculos, né? Ah lá, o óculos voltou Eu não gosto muito de artista que usa óculos no palco Porque eu acho que você perde, sei lá, o contato visual com o fã, né? E quando eu falo que voltou é porque no Tour de la Dios ele também usava Dava um gato, Dava um gato Mas eu não sou muito fã de artista usando óculos no palco É só pra enaltecer esse vídeo do Renato Rô, né? Que meu, ele deu um close, né, Anaí? Que tá a coisa mais gostosa do mundo Vamos ver isso junto, por favor Moça bonita Moça bem feita Moça formosa Moça bem feita Do amor E rosa e rosinha E lá no fundo azul Na noite da floresta Amor 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 Agora sim uma surpresa de respeito, né? Porque quando eles falam que vai ter surpresa Ah, meu Deus do céu Depois da última peruca a gente vai ficar com medo Mas veio aí Tu Amor Uma música que não estava nessa tour O Christian colocou Agora resta saber, né? Se vai ficar sempre, se não Blá, blá, blá Com o Mariachis, cara Muito bom, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Isso é muito legal, porque mostra que a gente precisa, assim, mais de um show Porque mesmo sendo no mesmo local, na mesma turnê e tal Eles estão fazendo coisas diferentes ali pros fãs Porque eles também sabem que tem fãs que estão indo todos os dias, né? Ou sei lá, pelo menos todos os dias daquela cidade, daquele país, ou enfim Então vale a pena a gente ir de novo, porque eles estão mudando e tá ficando muito legal Então vale a pena. Bora lá e tentar um ícone A gente sempre vai enaltecer isso aqui Tamo combinado? Então vamos combinar Então tá Ela não tinha reparado no telão que em Ser Aparecer Ele ficava uma cidade atrás Com as flores, umas plantas assim Remetendo ao clipe de Ser Aparecer, né? Essas meninas tão muito de graça Essas meninas Futuro X9, ó Eles cantam ali a capela Na verdade o Christian dá uma puxada ali, né? Pra galera Lá vem o viadão Lá vem o viadão Manda prender essa menina Não pode falar assim com essa pessoa colorida, não E vamos falar de como é que essa gay tá afrontosa, né? Cara, o Christian tá um empoderado De um gostoso de um empoderado Com esse leque, bateu no cu Não parece que sim, ela veio na estrutura A gente tava nessa dúvida se elas não iam mais usar, né? Porque os fãs preferem que elas fiquem na passarela Mas é legal Porque um dia ela não usou No outro dia ela usou E é isso Eles vão brincando ali com tudo que eles podem fazer E Dulce veio naquela estrutura Naquela bola gigante da paz Veio aí, não disse que ela queria mostrar que ela consegue o agudão? Teve o agudão Teve o agudão Agudão De marinha final Para a gravação Não é pra cantar É só pra bater o pé Gente, o povo não aprende E esse coração É só mais Quando te marchaste Te marchaste Com meus beijos Com meus beijos Só não queria ter silêncio Esse menino ainda vai descer do palco E vai sair esmurrando fã Porque o povo não tá calando a boca São cinco segundos que eles pensaram Numa puta expectativa De que o povo vai entender Que vai ficar quieto E o povo não ficar quieto Esse menino se descer E começar a esmurrar fã Não quero nem saber Só não queria ter silêncio Silêncio, silêncio, silêncio 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 Shut up, shut up Shut up Para a gravação Salva-me Que sim Ela também veio na bola No caso no planeta Assim como Maria Será que sempre quando uma vier A outra vai também Se uma vier no chão A outra vai no chão também Enfim Tava nesse negócio Será que ela Assim como Maria Não vai mais na bola Não vai mais na bola Ela veio na bola Ela sim cantou de boas E revela que tivemos Mais uma vez um RBB Porque dessa vez Quem subiu foi Maria Paula Frida do Uchi Oh meu Deus O Brasil Que viaja Oh, meu Deus, e tem tantos videozinhos de tantas partes E ela também tá toda derretida, né, mãe corujona babona Que ela só posta isso também nas redes sociais E ai, cara, com razão, porque é a coisa mais gostosa desse mundo Você pra minha amiga também, ela olhou e falou, oh, meu Deus É isso, esse é um vídeo mais rapidinho, mas pelo menos a gente conseguiu comentar aqui rapidamente Esse segundo dia de RBD tem muita coisa pela frente aí E bora, bora que a gente não pode parar Quais são as surpresas mais que virão por aí Música 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 Música